Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou te falar por que que esse ano você vai continuar tocando do mesmo jeito que você estava tocando Se você acha que você estava tocando mal e falou esse ano eu vou evoluir Não, sinto muito, você vai continuar tocando mal, se você estava tocando mal Ou se você estava tocando mais ou menos, você vai continuar tocando mais ou menos Bom, antes de começar não se esquece, deixe seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda Clicando no sininho, ativa as notificações para você receber sempre que a gente posta um vídeo novo Ok? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like no vídeo depois que você assistir e assiste o vídeo inteiro Tem gente que sai dando opinião, criticando e nem assiste o vídeo inteiro Bom, então o que eu vou te dizer? Ah, antes não se esqueça, me segue lá no Instagram, está rolando um sorteio de jogo de corda Alpha Yui Lá no meu Instagram, arroba Ricardo Sander e uma espaleira com originais e novos Vai lá, procura a foto que tem essas duas coisas, o jogo de corda e a espaleira Tá bom? E você vai poder participar, ler as regras atentamente lá para você participar Bom, Ricardo, o que que é que está acontecendo que você está falando que eu não vou evoluir esse ano? Bom, eu vou te falar o seguinte Nós estamos agora, né, eu estou gravando esse vídeo aqui em abril Nós estamos no mês de abril E me fala uma coisa, que ponto você está? Quanto você já melhorou desde janeiro? Ou desde dezembro quando você fez aquelas promessas de ano novo? Quando você fez aquelas promessas falando Não, esse ano eu vou melhorar no violino Esse ano eu vou aprender violino Esse ano eu vou fazer não sei o que Esse ano eu vou fazer não sei o que lá Que ponto que você estava lá em janeiro? E que ponto você está agora? Para agora e pensa Você evoluiu? Se você evoluiu, parabéns, nota 10 Se você está evoluindo, ótimo, tá bom? Muito bem, agora se você não evoluiu Por que você não evoluiu? Por que você acha que você não evoluiu? Então eu vou te falar Por que eu acho que as pessoas não estão evoluindo? Porque elas estão dando desculpas Né, elas estão a cada dia que vai passando E nós já passamos por 4 meses do ano Né, ou seja Um terço do ano Um terço já passou, meu amigo E você não evoluiu nada Porque você está dando desculpas Você está falando que é por causa que você não tem professor É por causa que você não tem dinheiro para pagar a aula É por causa disso, é por causa daquilo É por causa de fulano, é por causa de ciclano Mas nunca a culpa é sua Né, de não estar fazendo o que tem que fazer Tá bom? Então, você continua fazendo as mesmas coisas Que você estava fazendo no ano passado Se você continua fazendo as mesmas coisas Que você fazia o ano passado Os seus resultados vão ser os mesmos Né, tem uma frase lá Que eu não sei se é Einstein Não sei Que é Tolícia você querer resultados diferentes Continuando fazendo as mesmas coisas Sempre Se você está fazendo a mesma coisa sempre O seu resultado vai ser sempre o mesmo Tá? Então presta atenção nisso Não se esqueça Procure fazer coisas diferentes Para você conseguir evoluir Saiba identificar O que são as coisas importantes E as coisas urgentes Tá bom? Já falei disso num post lá no meu Instagram No meu Facebook, né? Do que você está falando, Ricardo? Como assim? Coisas importantes e coisas urgentes Presta atenção Como você está gastando o tempo Do seu dia Tempo da sua vida Com coisas urgentes O que são as coisas urgentes? Para você pensar E você vai falar O que são as coisas urgentes para você Tá? As coisas urgentes São aqueles incêndios Que você tem que ir lá e apagar Você tem que ir lá e fazer rápido Puts, agora puta Apareceu esse problema Que eu preciso ir lá e resolver Você não se Você quer arrumar o telhado Quando começa a chover Você entendeu essa frase, né? Uma frase que eu ouvi esses tempos atrás Que faz muito sentido nesse contexto Você deixa para arrumar o seu telhado Depois que começa a chover Quando está um temporal Caindo lá fora Não Então você tem que precaver as coisas Você tem que prevenir Você tem que se prevenir Para algumas coisas não acontecerem O que está te atrapalhando De evoluir no violino Ah, por causa disso Por causa daquilo Então previna-se Para que essas coisinhas Não aconteçam Tá bom? E o que são as coisas importantes? São as coisas que você Não está fazendo, meu amigo Como assim, Ricardo? O que são as coisas importantes? Coisas importantes Você vai dizer o que é importante para você Faça uma lista aí Coisas importantes São aquelas coisas Que você não está fazendo Mas que se você fizesse Todos os dias Um pouquinho Todos os dias Daqui um certo tempo Você teria um ótimo resultado Então, por exemplo Você não está estudando violino Todos os dias Você quer estudar Duas vezes por semana Cinco horas Não adianta nada Tá? O segredo para você evoluir É consistência É você todo dia Pegar o seu violino E fazer alguma coisa Com um objetivo É entrar num curso de violino É contratar um professor É comprar um curso É fazer alguma coisa Com um objetivo E aí você Faz todo dia um pouquinho E lá na frente Ou seja, no final do ano Quando você olhar Quando passar cinquenta e duas semanas Cinquenta semanas Você vai olhar Para o tanto de coisa importante Que você fez em cada dia E o teu resultado Então vai ser diferente Tá? O teu resultado vai ser bom Porque você fez coisas importantes No seu dia a dia Então presta atenção Se você está fazendo coisas importantes Ou se você está fazendo as coisas urgentes Coisas que você tem que resolver Ali naquela hora Né? Então, por exemplo Você está tocando violino Aí você está estudando o seu violino E aí você vê que chegou Uma notificação no seu celular Ali em cima Isso é uma coisa urgente É urgente? Aí que está Desliga o seu celular Quando você for estudar violino Para que essa coisa Não te atrapalhe E você tenha o resultado Nas coisas importantes Então pega tudo isso Que eu te falei Põe aí quais são as coisas importantes O que são as coisas urgentes Para você Tá bom? Pensa sobre isso Né? É um tudo Estou falando para você De um modo grosseiro Rápido aqui Mas para te alertar Para abrir a sua visão Né? E eu estou falando Estou gravando isso daqui Em abril Talvez você esteja assistindo Depois de abril ainda E está pior ainda Porque já está mais Para perto do final do ano Ainda E você não evoluiu nada Você não saiu de onde você estava Então Presta atenção Faça as listas Das coisas importantes Que você tem que fazer Quais são os seus objetivos? Ah, eu quero isso O que eu preciso Para alcançar isso? Ah, eu preciso fazer isso Aqui todo dia Um pouquinho Porque eu vou alcançar isso Lá na frente Tá bom? Pensa nisso Deixe seu comentário aqui Quais são as mudanças Que vão trazer para você isso O que trouxe Se você depois voltar aqui Para comentar E vamos conversar Sobre esse assunto Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo